Alô Júlio, CDS Moral 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 Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Com isso vem satilidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei essa reação Segurando a minha mão Com seu riso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se dar um sim Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Galera de carreira Marquando o pezinha, salotote E a Seque, Júlio, Suiz e Barolá Pra somar os pés com o seu amigo dog Vem! Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Uma forma discreta de dizer Com isso vem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com seu riso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se esse ser o não vai se tornar um sim Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Alô DJ André, aquele abraço da tranfeira Segura Cariri Rádio Lídera FM O patrão Danilo Bicimoto Aí tá presente com a gente Peguinho Paredão Juro seu desmoral Vem Grande Nome Esperança Alô Carlesa Adversariante Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou com mim Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá com queda em dentro Só a ponta O que faz pra barucar Já que tem a conta Falando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fô Quem sabe cantar Onde é que tá aí De você vai ser o que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anos com a sua risada Mas de você vai ser o que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Daí de cima Fala algo que é o meu simbolí Como é que tá aí Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá com queda em dentro Só a ponta O que faz pra barucar Já que tem a conta Falando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fô Porque a gente tem que ver Como é que tá aí Sendo que não ouço nada Fala um pouco E chega agora Deve estar impressionando Os anos com a sua risada Mas de você vai ser o que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí E chega agora Deve estar impressionando Os anos com a sua risada Ah, 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 ah Sai de cima Fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí Que eu te amo Muita gente sabe Já me falo em fama E por que Quem olha pra mim Não tem maldade Fala um pouco Fala um pouco E aí se você é gostosa Se você sabe Deu a hora, Jéssica Você tá virando Tequila Não me interessa Sabe por que Eu não te largo Você faz gostoso Na pele de condensado Sabe por que Você não me deixa É que eu me surto Amar com safadeza Sabe por que Eu não te largo Você tá dançando Se não tem leite Contestado Sabe por que Você não me deixa É que eu me surto Amar com safadeza Vai me beijar A gente tá dançando Então vai me beijar É que eu faço A gente tá dançando O quarto Seus meninos de Marão Alô, prefeito Alcínio da Oliveira Vice-prefeito Everardo Araújo Secretário de eventos Secretário de esportes Bebezão Feitosa Que eu te amo Muita gente sabe Já dei pra mim Forma de buquê E quem olha pra mim Não tem maldade Maldade Só na hora do Brasil E aí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que Eu não te largo Você faz gostoso E não tem leite E não é dançado Sabe por que Você não me deixa É que eu me surto Amar com safadeza Sabe por que Eu não te largo Você faz gostoso E não tem leite Tão dançado Sabe por que Você não me deixa É que eu misturo romance Com safadeza Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Quem toma e me deixa Pede eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto A gente balançando o quarto Vai me beijar Essas malandras Assanhadinhas E só que é vral Só que é vral Só que é vral Não vem pra balada Fica doidinha Então vem sentada Essas malandras Assanhadinhas Assanhadinhas E só que é vral Só que é vral Só que é vral Não vem pra balada Fica doidinha Então vem sentada Essas malandras Essas malandras Assanhadinhas E só que é vral Só que é vral Só que é vral Não vem pra balada Fica doidinha Então vem sentada Essas malandras Assanhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra balada, fica doidinha Então vem, balança aí você Essas malandras, as sonhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra balada, fica doidinha Fica doidinha, então vem sentada Essas malandras, as sonhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra balada, fica doidinha Vem pra balada, senta, senta É pras alvinhas da favela O ritmo é isso aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui É pras alvinhas da favela O ritmo é isso aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, as sonhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra balada, fica doidinha Então vem sentada Então vem sentada Essas malandras, as sonhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra balada, fica doidinha Então vem sentada Joga pra cima Ela é de Terezinha Ela tem um arroz Lembra fogo na pia Profeça no sofá Machuca o dedinho Minha culpa é doidinha Ela roga demais Bancha minhas camisas Pra ter medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo dos outros Mas você sabe que um esquema é outro Só faço isso pra malandro não ver crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô, é pavô Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô Meninha tudo nesse pronto e acabou Galera da prata de baixo Alô parceiro Gugu Alô Elzima Alô Beatriz Alô Martinho Nayara E Elzilene Aquele abraço Ela tem um arroz É da copa da pia Profeça no sofá Mas o dedinho A culpa ainda é minha Ela roga demais Bancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Alô Keilana Alô Isandra Alô Yalu Mas você sabe que um esquema é outro Só faço isso pra malandro não ver crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô É pavô Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô É pavô É minha Muita mesa e pronto E acabou Muita mesa e pronto É pavô É pavô É pavô Quero sentir de novo o calor do seu corpo O corpo do meu E aquele beijo safado que um dia me deu É pavô Tô funcionando até o cheiro daquele perfume que você usava Tô te levando em mim Tô impregnado dentro da minha casa Sabe o que eu posso fazer? Ela não quer viver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar tá vindo A minha vida é ela que eu tô sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou pro meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar tá vindo A que eu tô sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou pro meu lugar Todo salado até do cheiro daquele perfume que você usava Alô Elange do Balberdeiro Elange Mas é o que eu posso fazer? Mas ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar pra mim Alguém avisa ela que eu sou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou outro no meu lugar Eu vou beber Eu sou sofrendo Alguém que já voltou outro no meu lugar Manda aí com nós Água branca, pia rir, faça o abraço mais uma vez Sucesso Vem, vem Tu que mate pra beiraria Pensando quem vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tava, Jéssica Passarinho Para poder ficar contigo Tudo bem, que alô Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Tava o que eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Se eu me gratar Como a culpa é minha Explica, explica agora Mais uma vez Alô, Indomar Alô, Julio, subora do ar Aquele abraço Mas pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Letra de Nova Vila e Manduja Aquele abraço Vamos junto Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E aí? Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Alô, Flávio do Paredão Aquele abraço Que a boca foi deixada aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Se eu me gratar Como a culpa é minha Fiz que desculpa agora Como a culpa é minha Fiz que desculpa agora Bora, Ronaldo Vamos, senhora Bora, Ronaldo Bora, Ronaldo Bora, Ronaldo Bora, Júlio e Ceres, Bora Bravo, Ronaldo Meu orgulho caiu Quando subiu algo Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o morrão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende Aurelio e Ceres Bora, Júlio e Ceres Alô, Alisson Alô, Alisson Alô, Alisson Alô, Alisson Alô, Alisson E olha só Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não avisa A falta de você Alô, Alisson Alô, Alisson Alô, Mário Meu orgulho caiu quando choviu algo Aí deu ruim pra mim, e pra piorar Galera de Nazaré, ae, galera também do povado bebedouro Cúmulo dois irmãos, forte abraço, hein Obrigado De novo fechando esse bar Afoga da saudade no que eu sei Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto eu não volto, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto eu não volto, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não aguiza Tô tentando apagar, vou com o gás juntar A falta de você, bebida não aguiza Tô tentando apagar, vou com o gás juntar Vão veículos, água branca, paredão, vão veículos Marcos Papelaria, Júlio C. Desmoral, Bonde Arches, Leão das Marragas Relaxa, você tá na minha, eu também te quero largar de bichinha Alô Marcelo Casteliano, alô Rita do Clóxio Tênis do Paredão, Luando Frango, Monte Equipadora, Marcos Papelaria Se tá na minha, eu também te quero largar de besteira O nosso caso é sério, entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto já Eu vou pra aí, vou que a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te adorçar, pra te beijar Não faz pequimbo que eu sei que tá frio E a doxa pá, o pau é rar Marcos Papelaria, Júlio C. Desmoral, Bonde Arches, Leão das Marragas O patrão Fabiano, para Cariri Ela já vou sentar na minha, eu também te quero largar de bicho Casa é sério, e me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto já Se tá na minha, eu também te quero largar de besteira Alô BL Produções, marcando presença O seu coração, já não aguento de tanto já Eu vou pra aí, vou que a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te adorçar, pra te beijar Não faz pequimbo que eu sei que tá frio E a doxa pá, o pau é a cura Quem me falou foi o teu olhar Quando cediu sua, apagou a luz Eu te agarrei, novinha Te conquistei, novinha Pode ir pra Eu te beijei Cléber Boban Valderry Boacet Capumba Te conquistei, novinha Pode ir pra Te conquistei, novinha Pode ir pra Eu te beijei Bora, querida, mano, Rose E novinha E novinha Bora, turma do deserto Com Lisandra Vai, mundinho Aquela de São Pedro Semazua Juro seu desmoral Danilo Bici Morto Bora, DJ André Quem sabe quem tá aí A bruxou Acabou Pra que esconder seu falso amor Eu confiei Me trequei Meu coração lá Você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor Quero ver Viva Minha paixão Não é você Não é você Obrigado Meu coração lá E minha paixão Não é você Obrigado Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Mais de uma vez E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Segura Se as menino de Mara Que mais que você O padrão Cadeando Prazer Que mais uma vez Galera linda Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e palavras Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você Não vai ser Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou Meu sorriso É amor Cátia Não sei Mas me levou A paz E aí Eita Minha mama Vou te beijar Prazer Prazer Amor E se isso tudo Vai durar Eu não sei Alô Rodrigo Lima Alô Rubens Alô Carlinho Bora aqui Alô Carlinho Agora do Palmeiras É que nós Abraço Por toda a minha vida Com o meu sorriso Com o meu sorriso É amor Não sei Agora do Palmeiras Agora do Palmeiras Agora do Palmeiras É presente aquele abraço Mais uma vez rapaziada Até a próxima